Ai, caralho Caralho aqui, Rocket Racing, oh yeah, bro Rocket Racing Será, será que dá pra jogar com o controle? Dá, dá pra jogar com o controle E é melhor do que jogar com o teclado E eu já vou conectar, porque assim, eu já não sei jogar jogo de corrida Num teclado, aí fodeu Faz um tutorial aí, rapidão O lara, o, abetando o Tedius, abetando, véi O controle não tá aqui não Eu já deixei preparado aqui o controle Eu posso fazer um Um Pips Oxi Opa, esse aí foi Bem apertado Essa aí não foi uma porta abrindo não Isso aí foi ele escapulindo o bichinho Foi ventilador aqui, caralho É, ventilador, esse ventilador aí Bota um white lube, viu Foi bom, caralho Bota um white lube Que ele dá pra descomunicar, chega de rap Foda, calma aí Ô, Jabu, pinguei o dinheiro aí, tá? Foda-se Muito obrigado Printa, agora printa Agora printa pra salvar e bota no quadro Bota pra salvar e sair, que esse cara pra soltar dinheiro Agora não fala mais comigo não Tá desse time horroroso aí, falou pra vocês Boa gameplay, bom jogo Não, beleza, beleza Se quiser apostar mais, Zanf Eu tô com umas coisas pra casar Valeu Valeu Ouviu, Zanf Valeu, bebê Valeu É É difícil você manter hoje vivo com tantas Como é que se diz? O SMzinha que é especialista nisso Tantas, como é que é? Tentações Assim, mas o cara tem a tentação de uma traseira de um caminhão É foda, né viado? É, pô Eu tô na situação que eu não posso ver uma traseira que eu quero entrar Pois é Vê o Optimus Prime tá gozando Aí eu vi ali e falei, opa Ué Ué, transforma e sai de pau dura Uma traseira, não é todo dia que você vê uma traseira dando sopa desse jeito? Ué, tá foda Deixa eu abrir a gameplay, Epic Games Foda, né? É W Agora fazer drift aí, meu amigo Não sei se é o shift ou o contra São quantos caras que jogam no máximo aqui? Só quatro caras? Não, aí Acho que não Deve ser corrida, pô Deve ser mais Ah é, é gente demais Flamengo guru ali, ó Já entrou gente, ó? Entrou aí, ó Vai filhão Tá carregando aqui pra mim Eita Agora eu tô vendo E já ganhei Toma Beleza O carro do cara ali Que isso? Que isso? Que isso, cara? O carro do cara Menino celestial Que isso? Esse carro é tão rápido esse MZ Eu tô a 600km por hora, véi Se foda Ó, jabô Fala comigo não, viu? Ei, mata esse cara aí Mata aí o Raffle O Offlight Respeito Hum Eu tô em Neivo Venha Meu controle Ele falou Oi, vou funcionar não Não consigo nem acelerar Ah, degraude Aí você tá arrastando Aí você tá arrastando os amigos, véi Pro fundo do poço Tem que dar drift pra ganhar boneco Tem que dar drift pra ganhar boneco, viu Mozi Vamo esse MZ Acelera esse carro aí, bicho Tu tá de charrete, caralho Se eu der drift e eu bato o carro O carrinho do... 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 do Arley tá... tunado, viu? Tá não, pô, não mexi em nada Vai Vitor Vai Vitor o quê, porra? Se foda aí Vai pra trás então Vai Vitor Ó o degradê, eu degradei Tá fazendo manutenção, hein? Não, 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 não é possível Ele não quer ir não É, nada quer ir, né? Toma Caralho, velho Ô, pior que o controle tá funcionando Ele não quer ir mesmo Ô, Jabu Por que tá tão ligeiro aí? Venha Cuida do seu carro É, né? Comprou o jogo dele, SMzinho? É Eu vou... eu vou... eu vou ter que pagar pra ele, né? É o jeito Eu não tô entendendo, não, vitor Hum... Usou o Nitro ontem Fala abaixo, mano Fala abaixo aí, vô Jabu Fica pra trás aí Boa... Não! Bora Ladrão Toma Beleza Em segundo Oxi Eu não consigo nem sair da... da linha de início aqui Mas... Vai no teclado Também não vai Peraí que o cachorro quer sair O cachorro deu um pulo ali Eu pensei que ia dar... Tchau Obrigado